Quando Deus se levanta pra nos responder Algo maravilhoso tem que acontecer Os passos de Deus faz a terra tremer Ele abre prisões para livrar os seus A terra não suporta o caminhar de Deus Quando Deus se levanta, então é só glória O inimigo perde e a vitória é nossa Quando Deus se levanta, o milagre é certo Prepara uma fonte até no deserto Se Deus se levantou pra nos responder Então este lugar vai estremecer Ele está em pé, eu vejo pela fé É mistério no céu o caminhar de Deus Este lugar vai tremer, pois Deus está em pé Para nos responder Ele se levantou para nos dar vitória Pra nos dar poder Então receba agora Ouça os passos de Deus avalando a igreja É só vitória Quando Deus se levanta, é só vitória É só vitória É só vitória Quando Deus se levanta e atende a igreja É só vitória Quando Deus se levanta e atende a igreja É só vitória Deus está em pé para nos responder É só vitória Quando Deus se levanta e atende a igreja É só vitória Quando Deus se levanta e atende a igreja Quando Deus se levanta é só vitória É só vitória É só vitória Deus está em pé para nos responder É só vitória Deus está em pé para nos responder É só vitória Deus está em pé para nos responder Toda enfermidade vai ter que sair Toda obra contrária Deus vai destruir Toda força do mal Hoje vai ser queimada E não vai resistir Quando Deus se levanta Faz tremer a terra Os seus passos fortes Podemos ouvir Ele se levantou Sinta a sua presença Deus está aqui Quando Deus se levanta É só vitória É só vitória É só vitória Quando Deus se levanta e atende a igreja É só vitória Quando Deus se levanta É só vitória É só vitória É só vitória Deus está em pé para nos responder É só vitória É só vitória Quando Deus se levanta É só vitória Quando Deus se levanta e atende a igreja É só vitória Quando Deus se levanta É só vitória É só vitória É só vitória Deus está em pé para nos responder É só vitória Ele anda no céu Ele anda no céu E a terra estremece Ele anda no céu E a igreja recebe Deus se põe em pé Quando a igreja ora É só vitória É só vitória É só vitória Ele anda no céu E a terra estremece Ele anda no céu E a igreja recebe Deus se põe em pé Quando a igreja ora É só vitória Deus se põe em pé Quando a igreja ora É só vitória